Hoje eu vou levar pra vocês pra conhecer um pouquinho da exposição da Louis Vuitton E do restaurante que tem as sobremesas mais incríveis que a gente já comeu Então vem comigo A gente veio almoçar, tava louca pra conhecer desde que eles abriram As bolsas são tudo lindas, os móveis são lindos Temos de V&M aqui, tá muito, muito bonito Tem que fazer reserva e depois a gente vai ver a exposição Olha, esse espaço é muito lindo E eu tô louca pra ver os doces que são obras de arte O cardápio é uma obra de arte É tudo muito lindo Agora olha aqui Um monograma Caviole Como monograma Vamos escolher essa comida linda Olha isso, é muito difícil, gente Muito difícil Olha, que coisa mais fofa Minhas sobremesas, uma mais linda que a outra Tem que ser um paraíso A gente tem um paraíso O que a gente tem? Sobremesa Com Lindo Agora se eu vou escolher o nome que eu vou escolher Olha isso, olha que brincadeira Esse tá lindo O gabinete, o caro de lente É a coisa mais maravilhosa que já viram Meu Deus, que grandeza E fica aqui do ladinho do Louvre, ó A gente veio andando no nosso hotel, lá na Fubour Até aqui Super facinho de chegar E a vista é linda Agora a gente vai comer Agora a comida que dá até dó de comer A raviola, ele é todo monogramada, gente Que coisa linda O sanduíche do areia Tem monograma Aí vem com uma saladinha Cheia E tudo é lindo demais, demais, demais A gente pediu as três sobremesas Porque eu não consegui escolher E aí vem a mãe dizendo o que eu amo Essa aqui é um entremei de baunilha Que falaram que é o melhor Essa aqui é um entremei de chocolate, gente Como faz para comer isso? Gente, é muito, muito, muito bom É muito bom Acho que foi a melhor sobremesa que eu comi Não, da viagem foi ó Mas acho que da vida, né Nossa, que coisa Sensacional, assim Comida boa, mas assim A sobremesa é sensacional Vocês tem que entender Vale cada centavo Cada centavo Cada eurinho, gasto Tudo, beleza Mas assim, o sabor Sabe uma coisa chiquitada? Uma coisa delicada A gente pediu as três E faltou chocolate para a viagem Muito bom Essa aqui foi a nossa conta R$173 Com as nossas sobremesas As colinhas E as bebidas E aí quem já tem a reserva para o restaurante Depois pode ver a exposição Sem marcar horário Se você não vai comer no restaurante Você pode entrar no site Fazer a reserva para ir somente na exposição Mas eu recomendo muito que você vá Nem que seja apenas para comer uma sobremesa Porque é incrível Depois tem a lojinha de chocolate Essa lojinha é toda decorada Tem vários desenhos Várias Viviennes de chocolate Tem vários presentinhos para você trazer para casa A pasta deles A Nutella da Louis Vuitton É maravilhosa Vale muito a pena E aí a gente tem um andar ali de compras Então tem vários itens que são vendidos Bolsas Alguns itens exclusivos Tem uma exposição de Viviene De vários tipos Várias são vendidas também Então tem itens que não tem na loja O passeio ali é bem bacana E aí a gente desce e começa a fazer a exposição Que fica lá no térreo A exposição é um mix de digital com elementos físicos Então vai contando toda a história da marca A história desde a marca sendo uma marca familiar Até onde ela está hoje E claro os objetos icônicos da história da Louis Vuitton As malas, os baús Cada bom mais lindo que o outro E claro você consegue ler um pouquinho da história de cada peça Porque antigamente não era essa facilidade que a gente tem hoje De produzir um item de luxo Esse baú cama gente É um ícone né Não tem como falar de história de Louis Vuitton Sem falar desse baú As salas com obras de arte Com obras de artistas que contribuíram para a Louis Vuitton Também é muito legal Então tem várias peças ali que a gente nunca viu em loja E as coleções As coleções em parceria Que eu acho que é a grande sacada da Louis Vuitton Uma exposição ali de bolsas Caputini E a parte interativa Então a gente tem muitos painéis interativos Que eles vão utilizando as estampas né Mais icônicas com o ambiente Várias peças e roupas e acessórios usados pelas celebridades Mas a gente chamou essa parte interativa Que é um painel de LED Que você vai interagindo com os monogramas da Louis Vuitton É uma área que muita gente passa batida Mas pra mim pro Ari foi uma das partes mais divertidas A gente ficou vários minutos ali brincando com o painel de LED Então sim, é uma exposição que vai agradar adultos e crianças Desde que você seja fã da marca Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!